Pensando bem Só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima Todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar Não Não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não Não me deixes A minha alma chora Grita Não me deixe sozinho Fala comigo Acordado ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero vir Não 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 me deixes Não me deixe sozinho Nem por um minuto Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora A minha alma chora Grita Implora Não me deixes Senhor Agora escute o que Deus vai falar Estou contigo Estou contigo Ora não temas Te encorajas Vá em frente É a presença Que eu anelo Tão somente Não há barreiras Que não possas Ultrapassar Mas Estou fraco Me escondas Em tuas asas Bem seguras Me agasalha Em teu manto De ternura Me transportas Como o vento Sobre o mar Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor Não 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 me deixes Senhor A minha alma Chora Grita Implora Não me deixes Senhor A minha alma Chora Grita Implora Não me deixes Senhor Não me deixes Não me deixes Não me deixes